Dona Vitória, eu não sei se a senhora já sabe, mas eu tô livre da culpa. Não, não sei de nada. O Marcos vai explicar pra senhora. De você eu quero outras explicações. Desculpe, Dona Vitória. Antes que a senhora fale, permita que eu diga. Eu amo a Eliana e quero pedir o seu consentimento pra me casar com ela. Não, não, peraí. É, por favor. Repete. Eu quero me casar com a Eliana. Você ficou louco? Perdeu o juízo? A gente se ama, Dona Vitória. É muito atrevimento. Da sua parte, achar... Não, peraí. Quem você pensa que é, como ousa, era só o que me faltava. Um empregadinho que não tem onde cair morto, sem categoria, sem personalidade e sem dinheiro. Na Vitória, antes talvez eu não sonhasse com isso. Mas agora? Nem antes, nem depois. Nem antes, nem agora, nem depois. Eu tenho aspirações muito mais altas pra minha filha. Perdão. Mas na situação que a Eliana se encontra, a senhora não pode aspirar muito mais. O que? Ninguém quer ficar com uma inválida. Mas eu sim. Eu quero me casar com a Eliana. Eu não me importo, eu sempre amei a Eliana. Você não gosta nada. Você gosta do dinheiro dela. Você, a mim, você não engana. Você sabe muito bem que ela é minha herdeira. Mas eu a deserdo, hein? Faça isso. Ou então eu te demito. Eu te boto no olho da rua. Pode demitir. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Agora mesmo. Você está demitido.